Torta preguiçosa de banana. Essa daqui leva um creminho de limão que faz toda a diferença no sabor. Quem tinha com uma bola de sorvete vai ser a melhor sobremesa da sua vida. Então já deixa like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos aprender essa receita! E pra começar a nossa receita em um recipiente grande, eu vou acrescentar uma xícara de manteiga ou margarina, uma xícara de açúcar com uma colher de sopa de canela. Quem não gostar não precisa colocar ou coloca menos, tá bom? Nós vamos misturar até virar um creminho. Aí você vai misturando devagar. Eu utilizo um garfo pra poder ficar mais fácil, tá bom? Só não é bom bater na batedeira, tá? Vai misturando devagar com a mão, ó. O meu creminho já formou. É esse o creminho que a gente precisa. Aí sim nós vamos acrescentar a farinha de trigo. São duas xícaras de chá de farinha de trigo sem o fermento, tá bom? Aí eu boto a farinha e também dou uma misturada já. Sempre assim, vai misturando com calma, devagar, com um garfo grande, que a receita vai dar super certo, tá bom? Depois que eu misturei um pouco a farinha, eu já vou acrescentar o amido de milho. Aqui é uma xícara de chá de amido de milho. Aí você vai misturar bem. Se você achar que a massa ainda está muito úmida, você pode acrescentar até mais meia xícara de amido de milho. Até a massa dar o ponto, tá bom? E aí a gente só vai saber misturando. Parei de misturar com o garfo e agora eu vou misturar com as minhas mãos, ó. Quando eu seguro a massa, ela já está formando uma bolinha. Porém, quando eu aperto ela de novo, ela se separa e vira uma farofinha de novo. Esse é o ponto. Porém, amigos, a gente tem que misturar isso aí muito bem, tá? Para não ficar nenhum pontinho de farinha branca e nem do amido. Está vendo como ela já mudou de cor? Parece areia de praia, ó. Quando a gente segura, forma uma bolinha. E depois, para desfazer a bolinha, ela desfaz numa boa. Esse é o ponto da nossa massa, bem bonita. O próximo passo, a gente vai fazer o creminho de limão. É uma caixa ou uma lata de leite condensado com o suco de dois limões. Não precisa ir no fogo, nada disso. É só a gente misturar muito bem, assim mesmo, com uma colherzinha ou um garfinho. Que você vai ver que o leite condensado vai deixar de ficar tão líquido e vai virar um creminho. Olha que creme bonito, brilhoso, né, ó. E já está com uma consistência legal de creminho. É isso aí. Agora, nós vamos montar a nossa torta. Olha que fácil, amigos. Eu estou utilizando uma assadeira de fundo falso. Mas não tem necessidade. Pode usar a assadeira que você quiser. E não precisa untar. Porque essa massa, como ela é a base de manteiga, ela não gruda. Eu coloco metade da massa, ou um pouquinho mais do que a metade, tá bom? Na assadeira. E vou abrindo com as mãos. Vou deixar o tamanho da assadeira aqui embaixo na descrição do vídeo. É só espalhar por toda a assadeira. E não esquece de colocar, subir um pouquinho ali nas laterais, tá bom? Feito isso, nós vamos acrescentar o creme de limão. Se você já está gostando da receita, não esquece de deixar o like, hein, amigos. E um comentário para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. Espalhei metade do creme ali no fundo da torta. E agora eu vou vir com as minhas bananas. Aqui eu utilizei sete bananas. Eu estou utilizando a banana prata, que eu cortei em rodelinha nem muito grossa, nem muito fina, tá? E aí eu vou fazer praticamente duas camadas de banana em rodela, tá vendo? Eu vou espalhando bem. E acabou a primeira parte, eu coloco mais banana por cima. Aí o tamanho vai dar do gosto de vocês, tá? Quantas bananas vocês vão querer estar colocando aí. Eu coloquei praticamente duas camadas. Coloco o restante do creme de limão. E espalho bem para não tirar as bananinhas do lugar, tá vendo? É só espalhar. E agora é só cobrir a torta com o restante da massa. Só que dessa vez a gente não vai apertar. A gente vai jogar a farofinha assim por cima, tá vendo? Sem apertar. E lembrando de cobrir todos os buraquinhos. Principalmente aí, ó, ali na beiradinha. Tá vendo, ó? Forno, 180 graus, de 40 a 45 minutos. E a sua torta já vai sair assim. Tá vendo que já juntou a minha farofinha ali em cima? Ela não fica esfarelando. Pode ficar tranquilo, tá bom? Eu solto a beirada ali porque eu vou desenformar. Mas quem não quiser é só já cortar uma fatia. Colocar no prato com aquela bola de sorvete deliciosa. E se deliciar porque, gente, essa torta aqui é maravilhosa. Faz aí que ela é econômica e é delícia. Vocês vão se surpreender. Olha o creminho de limão dentro da torta, gente. Esse creme, ele dá um toque todo especial. Ele quebra o doce da torta. Dá um equilíbrio delicioso de sabor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E quem tá gostando dos vídeos, não esquece de deixar o like e um comentário. Pra eu saber que vocês estão gostando. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E faça mais pessoas conhecer o canal da Giane. O Receitas pra Todo Dia. Um grande beijo da Gi. Fiquem com Deus e tchau, tchau! 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 Tchau!